A gente vende captadores, correto? Você entra no nosso site, escolhe o modelo que você quer, tem dentre tantos que tem, inclusive a gente está com frete grátis aqui, uns pedidos acima de R$ 13,00, é uma ação promocional, não vai ficar muito tempo. Mas assim, quando você olha um captador, singles, tem vários modelos de singles, mas fisicamente, quando você olha para os captadores, o visual, são iguais. Você pode tirar a capinha e ver que um tem uma cor de fio diferente do outro, mas, na verdade, as peças, o conceito de um sim ou de extrato é igual. Então, na verdade, a gente sempre fala, a gente não está vendendo o captador, porque o captador é um termo genérico para essa peça que a gente vende. O que diferencia é o que ele gera, o que diferencia os modelos, que é o timbre. Então, na verdade, nós vendemos timbre. O meu timbre. E como que você compra timbre? Quando a pessoa acaba ajudando muita gente, quando ela quer o timbre de uma mespol clássica, porque daí a gente fala, é, a atuação 55. Ou então, o timbre de uma extrato clássica dos anos 50, atuação 54. Então, a gente já sabe o que é, certo? Porque esses captadores foram feitos baseados nesses modelos. E praticamente todos os fabricantes de captadores do mundo, salvo uma ou outra fábrica, tipo o EMG, mas praticamente todos os outros têm uma versão da Fender clássica e uma versão da Gibson clássica. A própria Gibson acaba criando uma certa, e a Fender também, acabam criando uma certa confusão para fazer com que isso seja um pouco mais do que realmente é, porque lançam o modelo X, depois lançam o modelo Y, e a pessoa às vezes quer o X e não quer o Y, mas são todas variações do mesmo modelo de captador, que foi o captador, no caso da Gibson, inventado lá no meio dos anos 50, um humbucker, por set-on-lover, vocês sabem da história. Mas assim, essas variações, embora existam diferenças de especificação, no timbre mesmo mudam um pouco, tem uma certa mudança, mas é pouco. Você tem um captador lá, o humbucker, ele é único 2, com 7.8K e um outro com 8K, a diferença é quase inexistente, embora exista. Então assim, isso é uma forma de você encontrar o captador no nosso site, porque a gente já tem um modelo de captador referente a esse timbre, a essa época. A outra coisa é você se basear no timbre de um guitarrista ou de um baixista famoso. Ah, eu gosto do Slash, nós temos o captador do Slash, no caso é o Custom 2S, porque tem as mesmas especificações do captador que o Slash usa na guitarra dele. É lógico que para você ter o timbre o mais próximo possível do Slash, e aqui falando só dos instrumentos, certo? Você teria que ter uma Les Paul, você pode sem problema nenhum instalar o Custom 2S, se não é um extrato, vai soar como se o Slash tivesse instalado esse captador em um extrato, mas não vai soar exatamente igual ao timbre desse captador na Les Paul, porque são guitarras diferentes. Mas tudo bem, você tem lá, considerando que você tem uma extrato, esse será o mais próximo possível que você chegará do timbre do Slash. e vai ficar na mesma praia, embora não fique exatamente igual, vai ficar na mesma onda e tudo bem. Agora a gente tem captadores com um timbre diferente, no caso o NEO, dentre outros modelos, mas o NEO. E é interessante como o NEO, está certo que o NEO é mais caro que os outros, mas eu não acho que seja esse o fator do NEO vender bem menos do que os outros. Eu imagino que seja, porque o NEO não tem uma referência clara, embora tenha um timbre maravilhoso, tenha vídeos e a gente explique a respeito do NEO, mas não tem uma referência, tal guitarrista usa o NEO. Porque no fim, as pessoas querem o timbre de artistas que elas gostam, e os próprios artistas que elas gostam, têm as suas próprias referências, que são artistas que eles gostam, que influenciaram a sua carreira. Então você vai ver, o artista X, você gosta do timbre do cara, mas esse cara se baseou no timbre do artista Y, que por sua vez pode ter se baseado no outro guitarrista ou no outro baixista. É interessante isso, né? Isso só muda quando, no caso do NEO, por exemplo, quando um artista vai lá, pega esse captador, e de repente põe na sua guitarra e acaba fazendo sucesso. Então, um cara lá, de repente tem o NEO na guitarra dele, e esse cara faz um puta de um sucesso, todo mundo vai querer comprar o NEO, independentemente do valor que ele custe. Porque daí vai ser a referência. Isso aconteceu com a MG. Veja a MG, tirando fábricas asiáticas, a fábrica que mais fabrica unidades de captador, peças de captador, porque os caras se estabeleceram num determinado nicho, e esse nicho foi criado por conta das referências, os endorsers que a MG patrocinou com o passar dos anos. É lógico que existem as outras pessoas, e essa era uma comunicação no picape leve. Ah, eu quero criar o meu timbre. E daí acabava gerando uma bagunça, virava uma salada, porque o captador não é só você chegar lá, eu vou mexer aqui no imã, aqui na resistência, e vai dar o timbre que eu quero. Na verdade, você precisa manipular essas variáveis, que eu estou falando, mas testar. De repente você precisa fazer um ajuste fino, o HH777 mesmo, tem um vídeo a respeito disso. Nós fizemos diversos protótipos até chegar. Ali já tinha a especificação base do captador, mas para chegar aonde o Henrique iria, fizemos vários protótipos ajustando essas variáveis no HH777. Então, o que eu quero dizer é que, e até essa é uma questão do picape leve, que depois a gente prefere, nesse picape leve, que não é só uma customização de cor no captador, de parafusos, esse picape leve que se propunha a criar um timbre, esse funcionava para quando a pessoa tinha uma referência, ela queria só replicar uma referência. Ah, captador da Sur, eu quero um captador da Sur, que de repente não, da Barry Buckel, que de repente não tem no site de vocês. A pessoa ia lá, pegava as especificações, punha no picape leve as mesmas especificações, e aí resolvia. Mas criar um captador do zero, um timbre seu, é muito complicado. E às vezes acontecia de você não alcançar de primeira. Você teria que, lógico, que daria para alcançar, mas aí você teria que fazer outros protótipos, como eu falei, outros ajustes até chegar no ponto. Teve um ou outro cliente que nós fizemos isso. Fizemos mais de um captador. Mas aí, quando a gente for atender as pessoas da nossa sala aqui, pessoalmente, esse vai ser um serviço que a gente vai prestar e vai ficar mais para o futuro. Inclusive com artistas, que de repente vão vir aqui e poder trocar uma ideia sobre o timbre, que é o que eles querem. Porque a gente gostaria de fomentar isso, para sair um pouco dessas indicações mais genéricas. genéricas não de uma forma pejorativa, mas de você indicar um captador com base no que uma outra pessoa já consagrada usa. Como falei, Bislash, Malmsteen, Hendrix, enfim. E isso vai continuar existindo. Existe já há muito tempo, vai continuar existindo e é bom que exista. Como eu falei, todos os fabricantes têm as suas próprias versões desses captadores. Mas é bacana também ter uma outra vertente de timbres novos. O Neo é um exemplo disso, mas é lógico que o Neo não vai servir para todo mundo. Vai servir para aquele cara que quer um ganho alto, extremamente definido, com brilho, que você não vai encontrar um captador tradicional de ganho alto. mas, como eu falei, não vai atender todo mundo, porque nem todo mundo vai querer um captador de ganho alto. E nem todo mundo vai querer um captador de ganho alto com essas características sonoras. mas, a gente quer fomentar isso, porque seria muito interessante, de repente, surgir um guitarrista novo que eventualmente faça sucesso, que sirva de referência para outros guitarristas ou um baixista, e que as pessoas falem eu quero o captador desse cara e esse captador seja algo diferente do que já existe. Seria bacana, né? É isso aí, pessoal. Um pacor mais filosófico. Mas, o que vocês acham disso? Faz sentido? Valeu. Até a próxima.